Olá, estamos começando o programa Boas Mãos, o programa que é feito para você, que tem a mente aberta, o coração cheio de amor e as mãos capazes de grandes realizações. Vamos começar com as boas notícias? Confira os nossos destaques de hoje. Fizemos uma ótima entrevista com o Dom Eduardo Dênis, o arcebispo da região de Sorocaba, que está ligadíssimo com as diretrizes do Papa Francisco, diretamente lá no Vaticano. No nosso vídeo internacional, uma bela produção feita em várias partes do planeta para alegrar crianças que fazem tratamento contra o câncer. E a nossa reportagem especial é com um nadador que esteve envolvido com drogas por 12 anos, mas superou essas dificuldades e vai enfrentar um desafio internacional. Fique com a gente! O Boas Mãos está no ar! Olá, tudo bem? Esse é o programa Boas Mãos. Eu sou a Patrícia Rize. E eu sou o César Barroso. E esse é o programa de boas notícias e a primeira boa notícia do dia, a gente está fazendo um ano, um ano de existência do programa Boas Mãos e não foi difícil esse trajeto, né César? Nem um pouco. Foi super fácil porque toda a equipe da TVR se envolveu com a produção do programa e os telespectadores participaram, deram sugestões, a coisa fluiu. Ou seja, a nossa proposta de dar boas notícias está sendo um sucesso e a gente não quer competir com ninguém. A gente quer que todas as emissoras do país e do mundo lancem seu programa de boas notícias, lancem um programa que recupere a esperança das pessoas. É disso que o mundo precisa, né Patrícia? É verdade. Então vamos seguir fazendo desse programa o programa duradouro, que entra no seu coração, na sua mente, na sua família e que você possa um dia dizer que a televisão brasileira realmente tem coisa boa, né? Vamos lá? Então é o seguinte, por falar em motivação e ser feliz, eu queria mostrar uma reportagem de um nadador. Esse rapaz ficou envolvido com drogas por 12 anos. E muitos dos amigos dele morreram por causa das drogas. Um dia ele teve a decisão de mudar de vida e passou a treinar. Foi, treinou, treinou, treinou e agora vai para um desafio internacional lá na Espanha. Confira. Então, ele ocupou um lugar no pódio uma vez e sentiu um gosto de vitória, com certeza, maior do que o de muitos vencedores. Eu tive uma experiência com a dependência química, eu estive nesse mundo por volta de 10 anos. Por volta de 10 anos, muitos amigos meus já se foram e eu tive o privilégio de ter uma família que sempre acreditou na minha mudança, pela perseverança deles, pela oração deles e, sobretudo, pela fé. Um dia eu fui tocado e eu quis sair daquilo. O contato com a água de rios e represas se tornou uma rotina. Nadar todo dia mandou os vícios para longe. Na mente, sem entorpecentes, presentes, prêmios e reconhecimento. São 16 anos participando de competições e não tenho ideia de quantas vezes eu estive no pódio. Já são 16 anos livre das drogas e Marcos de Salvador segue participando de travessias aquáticas de 3, 4, 5 quilômetros. Travessias de até 20 quilômetros. Resistência, persistência. A mente está à frente do corpo. O tempo perdido longe da água, ele recuperou na força de vontade, na decisão de dar certo na vida. Confesso que já desanimei algumas vezes por falta de apoio, porque o esporte carece de apoio. Infelizmente, aqui no Brasil, o esporte não tem atenção devida. Marcos Salvador poderia se contentar com as vitórias em travessias dentro e fora do estado de São Paulo. Mas para dar prova de sua garra, vai nadar entre dois continentes. Em outubro, pula na água na Espanha. Em poucas horas, espera ter chegado à África. Destino, Marrocos. Se conseguir, ele será o sexto brasileiro a fazer a travessia do Estreito de Gibraltar. Na rotina de preparação, treinos longos com um descanso por semana. Marcos nada seis, sete quilômetros por dia. E aproveita as competições também como treino. Tem bastante navegações, é uma coisa que acaba dificultando o nado, porque essas grandes embarcações, ela acaba criando marolas, que são as ondas, pequenas ondas, e acaba atrapalhando a técnica de nado. Da onde sai a travessia, é considerado a capital do undersurf. Então, imagine, é um vento predominante praticamente o ano todo. Marcos não tem dinheiro para viagem. O custo do desafio passa dos 30 mil reais. O nadador faz ações entre amigos, bingos, e vende pizzas para juntar o dinheiro. A força e a determinação que todos devem ter, e que o exemplo dele seja visto pelo maior número de pessoas possível. Afinal, não é todo dia que alguém deixa para trás uma história de dependência química para unir dois continentes a nado. Eu estou acompanhando de perto essa história, treino com esse rapaz de vez em quando na represa de Itupararanga. A Patrícia me convidou para acompanhá-lo na travessia do Estreito de Gibraltar. O que você acha? Acho uma ótima ideia. Então tá bom, a gente vai ficar na expectativa. No dia que ele for, eu vou dar uma olhadinha e quem sabe. Para isso, a gente tem que ter muita fé. Então vamos lá no segundo bloco, vamos fazer um intervalinho, para a gente saber como é que está essa questão da fé sob o grande comando do Papa Francisco lá no Vaticano. A gente vai conversar com um dos representantes da Igreja Católica, que é o arcebispo Dom Eduardo Benes. É só um instante. Programa Boas Mãos volta já. A gente vai conversar com um dos representantes da Igreja Católica. A gente vai conversar com um dos representantes da Igreja Católica. A gente vai conversar com um dos representantes da Igreja Católica. A gente vai conversar com um dos representantes da Igreja Católica. Ah, eu não sei, veio da minha cabeça. Nós temos muito mais coisas em comum do que diferenças. Além disso, as diferenças são boas. Todos temos tamanhos, cores e qualidades diferentes. O mundo melhor começa com respeito pelo próximo. Vamos nos unir. Bullying é inaceitável. Saiba mais e assine o compromisso em chegadebullying.com.br Ah, é que eu escudo, eu gosto. Eu adoro desenhar. Conheça Ergon Saúde, estética, spa, acupuntura, nutricionista, reflexologia e muito mais. A Ergon é especialista no tratamento da coluna com o exclusivo método RDM. Alívio da dor e melhor postura. Ligue para Ergon. Estamos de volta no segundo bloco do programa Boas Mãos. E agora é a hora da entrevista especial. Essa entrevista, ela é para você guardar no seu coração e na sua mente. Porque assim, o mundo está sofrido, desgastado. As pessoas estão desesperançadas. Então assim, nesse momento, a gente pede o suporte, a ajuda de quem está estudando a fundo soluções para a humanidade. E uma dessas pessoas é o nosso arcebispo aqui da região de Sorocaba, Dom Eduardo Bênis, que é um comunicador eficiente. A gente já vai ver ele falando. Dom Eduardo, seja bem-vindo ao programa Boas Mãos. O nosso bordão é o programa para quem tem a mente aberta, coração cheio de amor e as mãos capazes de grandes realizações. E é tudo isso que o senhor é. É uma grande honra recebê-lo aqui. Para mim é uma satisfação estar com vocês, estar com o público que nos acompanha pela TV regional. E você falava de um mundo desgastado, né? E esse Papa Francisco, em tudo o que ele fala, ele fala de alegria e de esperança. Uma das suas encíclicas tem esse título, o evangelho da alegria. E agora, quando fez a exortação apostólica sobre conclusões do sínodo da família, ele deu o título de a alegria do amor. Então, num mundo desgastado, é preciso que a gente introduza esperança e transmita alegria. Não é aumentando o sofrimento que a gente melhora o mundo, mas aumentando a alegria. Mas uma alegria que venha de dentro e que possa superar também as dores inevitáveis dessa existência. Olha, particularmente, a gente fica muito feliz de poder falar do Papa Francisco, porque ele parece que não veio para ser igual a nenhum Papa, né? Pela alegria dele, a jovialidade dele, a forma simples como ele lida com as coisas. A igreja no Brasil está recebendo bem todas as orientações dele? Com certeza. Me lembro que quando ele foi eleito Papa, que aparecia na janela daquele grande prédio do Vaticano, ao lado dele estava Dom Cláudio Rumes, amigo pessoal. E o Dom Cláudio depois nos passou que o conclave foi um conclave muito bonito e que o elegeram exatamente por causa da sua garra e do seu compromisso de transformar ou participar com mais veemência da proposta que a igreja já vem fazendo, de ser uma igreja mais missionária, portanto uma igreja mais presente junto às pessoas, nas culturas diferentes, uma igreja, como o Papa depois diz na carta dele, a alegria do Evangelho, uma igreja em saída. E também com o propósito de reformar a cúria romana, que a cúria romana são os ministérios do Papa, vamos dizer assim, para que ela fosse mais ágil e também para que tomasse posições mais rápidas quanto à administração financeira e também ele tem insistido muito em coibir no mundo inteiro casos de abusos sexuais por parte, muitas vezes, de clérigos ou de outras pessoas ligadas à administração da igreja. Hoje, nessa missão dele, em torno da condução da igreja, existe essa preocupação com o fortalecimento da família, né? Como é que é isso? A família, ele convocou o sínodo da família em 2014, no mês de outubro. O sínodo é uma reunião de bispos representantes dos episcopados de todas as nações do mundo, de acordo com o número proporcional, e em 2014 levantaram toda a problemática que a família vive em todos os quadrantes da Terra. E, em 2015, esse mesmo sínodo fez propostas de encaminhamentos que a igreja deve assumir para melhorar a vida das famílias, para dar a sua contribuição no sentido de promover a dignidade do matrimônio e da família e, ao mesmo tempo, de acolher os feridos do caminho, seja aqueles casais que estão numa nova união, que não é mais aquela pelo sacramento do matrimônio. Então, esses dois sínodos, esse Papa recolheu todo esse material que os bispos ofereceram e escreveu o que é chamada Exortação Apostólica Pós-Sinodal. Nessa Exortação, ele retoma aquilo que os bispos propuseram e dá uma unidade pessoal dele acrescentando também o seu pensamento. Então, essa Exortação recebeu o nome de Amoris Laetitia, que significa a alegria do amor. Os documentos da igreja têm sempre o título das duas primeiras palavras com as quais eles se iniciam. Então, esse documento se inicia assim, Amoris do amor à alegria, que é próprio de latim inverter a ordem. Alegria do amor. Onde ele retoma tudo aquilo que o sínodo diz, colocam que a escritura sagrada e o pensamento da igreja sobre o matrimônio e família faz uma análise que o próprio sínodo fez sobre a situação da família no mundo de hoje. Depois propõe dois capítulos que dizem os mais importantes, o quarto e o quinto, sobre o amor conjugal, dizendo aqui está o núcleo da família, porque a família depende da união profunda do casal, e onde ele diz que a indissolubilidade do matrimônio não deve ser proposta como uma lei que pesa, mas como um ideal bonito de um casal que caminha por entre dificuldades, com crises, mas que vai crescendo e vai realizando essa beleza da união. Eu considero alguns pontos fortes dos atos do Papa, o senhor falou de uma forma tão bacana, né? E para mim, assim, que fico só de observar, quando ele assumiu, ele disse que ele falou, o que me marcou? Ele atravessou a rua para pagar uma conta do hotel dele, logo que mesmo depois de ter se tornado parco. Podia ter mandado outra pessoa fazer, ele disse que ele foi lá, um gesto de humildade. Depois ele levou homens de rua para dentro do Vaticano. Depois ele agora recentemente trouxe pessoas, famílias de refugiados para dentro da Europa, então ele toma atitude. Para fora para o Vaticano, acolheu algumas famílias, um gesto simbólico, e tem se batido muito para a Europa não se fechar para os refugiados. Ele falou assim, olha, vocês são tão inteligentes, iluministas, usou muitos termos e agora cadê tudo isso, né? Na prática, como é que é? Ele investigou irregularidades no Banco do Vaticano, sem medo, e num documentário que eu assisti na TV, mostra que ele recebe um comunicado de uma senhora que não poderia frequentar a igreja, porque acho que estava divorciada, ele liga pessoalmente para ela e indica uma igreja perto do bairro dela onde ela poderia ir, sabe? Ele toma uma atitude pessoal de falar, não vai lá que você vai ser acolhido. Esse exemplo que ele dá tem tudo a ver com o que o senhor acabou de falar. Com certeza, a questão de atenção às pessoas, acolhimento, né? Ele, como arcebispo cardeal do Buenos Aires, ele pegava ônibus, ele gostava de andar pela rua, nos bairros mais pobres, né? São atitudes espontâneas de alguém que se sente bem vivendo de uma forma simples. Ele não quis morar no quarto lá do grande prédio do Vaticano, ele foi para uma casa ao lado, chamada Casa de Santa Marta, eu já me hospedei nessa casa, onde ele dorme e ali celebra a missa e se encontra com muitas pessoas todos os dias, algumas, às vezes um bispo, algum padre vai celebrar com ele, ele disse, não é um problema, para mim, ele diz assim, é um problema psiquiátrico, eu não sei viver isolado. Ai, que gracinha. Então, como é que a gente encerra essa entrevista, porque o tempo sempre é curto e o assunto é muito bom, com um exemplo que o Papa está deixando para a igreja e para a humanidade? Olha, nós somos todos convidados, eu como arcebispo, os bispos do Brasil temos tratado disso, é assumir essa linha de uma igreja mais presente, mais solidária, junto dos pobres, dos que sofrem, que dê a sua contribuição para a paz. É bom lembrar que o Papa esteve presente nessa aproximação dos Estados Unidos e Cuba, ele tem uma atuação também internacional, né? Serve de exemplo para a gente ajudar a resolver os conflitos que nós temos em termos regionais, mas, sobretudo, para que nós tenhamos uma forma de atuar aberta, missionária, para ir ao encontro das pessoas, acolher as que vêm, mas acolher não é só as que vêm, acolher é também ir até a pessoa que está à margem e acolhê-la lá onde ela está, uma presença junto às pessoas. E depois, também, uma convivência dentro da igreja, que seja cada vez mais fraterna e que possa espelhar um pouco o mistério de Deus no Intrino, que é o mistério de amor, né? E a família, naturalmente, a família se tornou central no pontificado desse Papa e para nós também, na nossa atuação, como padres, como bispos e os leigos que trabalham nas nossas igrejas. Eduardo, muito obrigado. É uma alegria que Deus abençoe a todos, todos os telespectadores, e que possamos caminhar, assim como o Papa Francisco nos propõe. Amém. Muito obrigada, Dom Eduardo, pela presença. A gente vai para um breve intervalo e no próximo bloco você vai ver o que há de bom pelo mundo e também o nosso vídeo internacional. Até já! Conheça Ergon Saúde, estética, spa, acupuntura, nutricionista, reflexologia e muito mais. A Ergon é especialista no tratamento da coluna com o exclusivo método RDM, alívio da dor e melhor postura. Ligue para Ergon. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver, nem ouvir. E silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. O programa Boas Mãos está de volta e na comemoração de um ano tem quadro novo. Exatamente. Esse quadro é o que bacana. A gente pesquisa a fundo e descobre notícias do Brasil e do mundo que vão encantar você. Vai aí um presente. Oi, eu sou a Aluna Moraes e estou aqui para compartilhar com vocês três notícias muito legais. É jogo rápido. Dá uma olhada. Vamos ao município de Lages, lá em Santa Catarina. Nessa cidade no inverno, a temperatura chega a zero graus. Uma empresária muito engajada decidiu criar abrigos públicos para os cãezinhos abandonados. A ideia é simples. Ela pediu para outros empresários da cidade doarem casinhas como estas. E as casinhas foram espalhadas pelas cidades com alguns bilhetes pedindo água e comida para os cãezinhos. Rapidinho, os animais abandonados se instalaram. E não é que teve gente que até doou cobertores para os bichinhos? Já tem muita gente de outros estados querendo copiar a ideia. Nossa, que bacana, hein? Agora vamos ao Texas, nos Estados Unidos. Travou minha língua. Não quantas vezes você fala Texas, né? Não é possível. Agora vamos ao Texas, nos Estados Unidos. Vejo que essa câmera de segurança gravou dentro do presídio. Oito presos estão numa cela. E eles perceberam quando o guarda que os vigiava desmaiou. Ninguém sabe como eles abriram o portão rapidinho. Em vez de fugir, eles cuidaram do policial. Segundo as autoridades, a rapidez com que os presos agiram salvou a vida do guarda que teve um infarto. Eles gritaram tanto que os colegas do policial chegaram rapidamente. Que surpresa, hein? Vamos agora ao Japão. O jogo Pokémon GO é um grande sucesso. A companhia que criou o game já ganhou 20 milhões de reais. Bilhões. Bilhões? Gente, a companhia que criou o game já ganhou 20 bilhões de reais. Os brasileiros estão loucos pela chegada do game que só funciona no celular. A câmera mostra a realidade, mas o jogo inclui o personagem na cena. E antes que você fique de cara amarrada, entenda o que se passou pela cabeça dos criadores do jogo. O segredo do sucesso é que esse jogo faz com que as pessoas saiam de suas casas e possam se exercitar. Além disso, as pessoas conhecem de perto todos os cantinhos da cidade. E melhor ainda, conhecem muita gente. Jogadores que são levados pelo jogo ao mesmo destino. Até que enfim, um videogame que faz a gente melhorar, né? Por hoje é só. Que bacana estar com você. Até breve. E foi difícil escolher essas notícias, hein? Pois é, tem muita notícia boa pelo mundo. A gente é que não presta atenção. Mas o Boas Mãos está atento. E chegou a hora do nosso vídeo internacional. E esta semana a gente mostra pra você uma experiência, uma produção de vídeo feita em várias partes do planeta pra alegrar crianças que fazem um tratamento difícil, um tratamento contra o câncer. Olha só. Eu amo as pessoas. Eu amo as pessoas. Eles gostam de apais e carros. E, um... Tomate, talvez? A lot of the children that are at St. Jude Children's Research Hospital are there for months or maybe even years and they're not able to go out and see different parts of the world. This experience allows me to bring Chiara's dream to her from thousands of miles away. Hopefully she'll feel as if she's here in Argentina and that she is on this adventure with these wild horses with me. Anything I can do to help make today better for her is my honor to do. Hi, Chiara. I'm Sarah. Are you ready to go see some wild horses? Yeah. Let's go. Hey, Hannah. Are you ready to start this adventure? Hey, Sager. Are you ready to find some fossils? Hi, Isaias. Hi. How are you? Hi. Hi. Look at the monkey. Which one's your favorite? That one. What's that? This is a dinosaur carnivore. That's a ractor, I think. Wow. High five. Yeah. Good job. Seeing the world really is a powerful thing. And we believe that everyone should have the chance to experience it. assim como a gente traz notícias internacionais para você assistir aqui dentro do programa Boas Mãos, pessoas em outros países já estão assistindo ao nosso programa. E estão gostando tanto que fizeram uma homenagem ao programa Boas Mãos em sete idiomas. Confira. Boas Mãos. 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 Adorei. Muito lindo. Obrigada, pessoal, pela homenagem, pelo presente. A gente ficou muito feliz. Eu gostei demais. A galera se reuniu na Bélgica. Pessoal da Bélgica aí, um abração para vocês. Para o Marcelo, que é o brasileiro, que mora no nosso coração. Fátima. A Fátima. Um abração para vocês, Ken, que está sempre aí motivando o pessoal na Europa, que ama o Brasil. Então, a gente vai encerrando o nosso programa super para cima, né, Patrícia? Exatamente. Pessoal, Boas Mãos fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Fique com a gente. Fique em boas mãos. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto